Eu vou ligar o play, só pra vocês darem uma olhadinha Ó, que da hora, o olho brilhando, não imaginava que isso ia ser tão bonito Onde que é o start, hein? São os olhos? Os olhos realmente clicam Então aqui é o analog Aqui é o select e o start, são os olhos Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis Mas eu também amo games retrô Eu tenho aqui na minha mesa um Wii U Ali tá o controle dele E eu tenho aqui um PS2 Muito em breve eu vou substituir esse PS2 por um PS3 Que tá ali do meu lado Talvez eu passe o unboxing dele a hora em seguida Mas eu tô guardando pra fazer o unboxing dele num dia Que eu tenho várias horas livre Pra poder configurar ele em seguida e tudo isso Bom, hoje eu vou abrir aqui um controle de PS2 Mas é um controle bem especial Eu postei há uns meses na Aba Comunidade Aqui dentro do meu canal Então se você não conhece a Aba Comunidade É só entrar aqui no canal, ele tá ali em cima perto do banner Uma foto desse controle É um controle meio que de Halloween Ou... Ele é de uma linha chamada Freak Vou pegar... Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Eu pesquisei aqui no Google Freak Gamepad PS2 Esse daqui é o primeiro resultado Esse é o controle que eu comprei Se eu não me engano Ele deveria ter vindo aqui com uma bandaninha Mas eu acho que não veio Todo mundo perdia isso daqui É muito difícil você encontrar esse controle com isso Mas olha só, esse daqui é a dupla do controle Ele tem um com essa cara Que é a que eu comprei E ele tem outro desse de Samurai Esse de Samurai eu quase comprei Há uns meses atrás E na hora que eu fui comprar Alguém comprou antes de mim Fiquei muito triste Aí agora quando eu vi esse disponível Foi ele e comprei rapidão Mas eu tô de olho Ainda quero conseguir comprar esse daqui E tem outros nessa linha aqui também Que eu acho muito interessantes, olha só Tem esse que é meio que um... Um Frankenstein Tem esse que é uma caveira É... Só que ele inteiro é uma caveira com chifres Assim, bem legal Tem esse aqui, olha, um dragão Pra mim é um dos mais bonitos também Esse daqui é uma mistureba de vários monstros Eu acho Esses são os que eu comprei aqui É um deles Samurai vs Ninja Pelo jeito dá pra comprar os dois juntos Em alguns tipos de box Muito legal essa série É uma série antiga Já foi descontinuada há muito tempo E eu, como colecionador de games Gostaria de ter todos Se você tem um desses aí, de repente Quer me vender Ou quer mandar aqui pra caixa postal do canal Manda brasa Eu vou ficar muito feliz De fazer um vídeo aqui sobre ele E guardar com carinho aqui na minha coleção Vamos... Vamos abrir Vamos fazer aqui o unboxing Do... Do que eu comprei Eu tenho aqui o melhor estilete do mundo Esse estilete que é super afiado Acho que ele é da Xiaomi, tá? Comprei lá no AliExpress Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo Assim que ele saiu 11h11 Vai começar já já Lá no AliExpress É o dia mais barato do ano Pra comprar canções portáteis Pilha, cabo, acessório Case Tudo que você imaginar Lá no meu site VictorieMini.com Ou .com.br Tem uma página Dedicada ao 11h11 Com vários links úteis Tipons Dá uma colada lá Você não vai se arrepender Uou Que... Coisa... Linda Ele não tá 100% conservado Mas também não tá destruído Os botões aqui Quase todos eles ainda estão completos Só um deles Que já tá todo gasto Aqui eu acho que também tinha uma corzinha Meio dourada Os dentes estão um pouquinho danificados aqui Eu percebi também pelas fotos Que... Aqui também Olha, tá bem preto Teria que talvez no futuro Só aprender um dia a pintar essas coisas Talvez eu faria Esse é o Samurai Era bater uma máscara aqui na frente dele Eu acho que não veio Como eu comentei Todo mundo perde essa máscara Difícil de achar Mas quem sabe no futuro aí Quando eu impressar um 3D Não tiver evoluído muito E a gente não puder imprimir Qualquer coisa que a gente quiser Não vai ter aí um modelinho Dessa máscara Pra gente imprimir Uh... Que coisinha linda Que coisinha linda Tá muito, muito bem conservado Engraçado que ele vendeu Como se não fosse original Mas é original, né Da Freak Da Gamer Ele não é original da Sony só E também todos aqueles outros Que eu mostrei ali Também do Dragão Do Frankenstein Todos aqueles dali Eu quero ter também É muito mais fácil Encontrar esse daqui Ou no Japão Ou nos Estados Unidos Que no Brasil é bem mais raro Mas eu curti muito Curti muito, muito, muito Muito Vou testar depois Mas é o tipo de controle Que eu vou deixar Só vou jogar às vezes Em datas especiais No Halloween Em alguma live Se vem algum amigo Que eu sei que é cuidadoso E a gente vai jogar Sei lá Com mais de quatro pessoas Porque eu já tenho Outros controles de Play 2 aqui Esse analógico Eu sinto que ele pode Tá um pouco frágil Esse já tá um pouco Mais resistente Esse já tá mais Mais frouxo Uma coisa que é legal Isso eu quero tentar Mostrar aqui pra vocês Então eu vou abrir aqui sim Isso vai ser legal de mostrar Mas uma coisa que é legal É que ele acende a luz Quando ele liga os olhos É sempre bom tirar esses elásticos Porque esses elásticos aqui Eles danificam muito Eles derretem com os anos Aí depois que eles derreterem Pra você tirar A borracha derretida do cabo Vai ser muito difícil Bom, vou colocar ele aqui No segundo slot Eu vou ligar o Play Só pra vocês darem uma olhadinha Ó Que da hora O olho brilhando Não imaginava que isso é tão bonito Onde que é o Start, hein? São os olhos? Os olhos realmente clicam Então aqui é o Analog Aqui é o Select E o Start São os olhos Que loucura Tem L3, R3 Os botões aqui L2 e R2 São assim Muito maneiro Muito maneiro Adorei Vou desligar aqui Vamos ver como é que ele desliga Irado O cabo pelo menos Ele tá preso do jeito certo É muito ruim Quando a pessoa enrola o cabo Ao redor do controle Isso danifica muito É uma boa decisão Tenho até que comprar um novo desse No 1111 Do AliExpress Inclusive Acho que eu comentei já no início do vídeo Mas o 1111 Tá chegando aí É melhor que você se prepare Tem uma página lá no meu site Victoriemini.com.br Com várias dicas Pro 1111 Cupons E produtos E várias coisas Vai lá dar uma olhada Vou abrir aqui assim Vou pegar aqui um pouquinho Desse velcro Lembra que eu comentei agora Que o elástico Pode derreter Com o passar dos anos E danificar ali Grudar No controle No cabo Ixi Acho que eu cortei Curto demais É No limite Mas prendeu Coisinha linda Eu tenho aqui uma base De controle de Play 2 Que eu uso pra segurar Esse meu controle aqui Ele na verdade era pra entrar assim Mas como esse controle Tem uns negócios diferentes Aqui ele não encaixa aqui Vamos ver se esse aqui encaixa Eu acho que Eu acho que Opa Tá Pra ser sincero Melhor do que eu imaginava Mas Mesmo assim Ainda não tá perfeito não Hum Interessante Tá interessante Mas não tá ainda Do jeito que eu gostaria Que tivesse Mas tá interessante Acho que até vou deixar ele aí Talvez eu dê aqui Um jeito de passar esse cabo E o cabo Entra aqui por baixo Pra ficar aqui E manter ele ali assim Talvez eu prender ele ali Talvez não Não sei Ainda tem que me decidir Mas tô apaixonado Aqui pelo controle O que vocês acharam? Tem que consertar Algumas coisinhas Planejo fazer isso Ainda em breve Mas por enquanto Mano Gostei muito Tem que me decidir Ainda onde que eu vou guardar ele Porque ele sem dúvida É um item importante Aqui da coleção Quero agradecer A todos os membros Vocês que Vocês que permitem Que os vídeos aqui no canal Aconteçam diariamente Às vezes até mais Que diariamente Tem dia que tem dois vídeos E o nome de vocês Aparece no final De todos os vídeos Porque cara Vocês que estão possibilitando Que eu possa Expandir a coleção E ter aqui o canal Muito, muito obrigado Espero que vocês tenham Curtido o conteúdo Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victorie Mini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No Instante